...prisão, portanto, já se sabe quem está por trás do crime. Me dá as imagens direto de Maceió, me corta pra câmera de Maceió, viaturas em velocidade, hein? Abre o áudio, abre o áudio, vem comigo, Galdino, vem comigo, meu povo! Aqui na Record você sempre fica sabendo na frente. Nós estamos acompanhando, são imagens exclusivas, dá trabalho pra fazer. 5h45 em Brasília, a qualquer momento, prisões podem acontecer. Porque justamente esse mandado de prisão, Percival de Souza, era a peça que faltava. Pelo jeito, a polícia vai prender nas próximas horas aí os assaltantes. Essa é a expectativa agora com esses mandados de prisão, não, Percy? É um mandado decisivo, é uma etapa decisiva pra essa investigação. Porque o fato de haver o mandado, quer dizer, o judiciário, a justiça, o ju... ...das informações fornecidas pela polícia. E essas informações dizem o quê? Que os que eram suspeitos agora são considerados autores. A polícia informou à justiça que esses autores foram identificados. E a justiça... Uai, seu app de vídeos curtos. E aí